Pessoal, Thiago aqui de novo no canal, vamos falar hoje sobre o próximo lançamento de drone da empresa DJI. Segundo os vazamentos que a gente tem pela internet, de algumas semanas pra cá, tudo indica que se trata do Mavic Mini. É um Mavic bem pequenininho, parece um Mavic 2, só que ele é bem reduzido, com peso também bem reduzido. A gente tem as especificações na internet, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se a empresa acertou e introduziu esse drone no line-up geral da DJI. Será que vai substituir o Spark? Será que é um Spark 2 maquiado com o nome de Mavic? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Pessoal, algumas semanas atrás vazou na internet algumas informações bem concretas sobre esse drone. Rolou um PDF muito elaborado, parecia ser coisa séria realmente de dentro da DJI, onde mostrava muitas especificações aí desse drone. Rolou uma imagem de celular feita aí filmando um drone desse, um protótipo, com a cara mesmo do Mavic 2, só que bem pequenininho. Ele é um drone bem menor que o Air, que o Spark. E essas informações foram jogadas aí, vazou na internet e as pessoas pegaram essas informações e começaram a discutir, a conversar sobre esse futuro drone. Então, será que a DJI acertou nesse próximo, nesse futuro lançamento que tudo indica que é ele, uma Mavic Mini? Vamos falar um pouquinho sobre ele já, vamos discutir um pouquinho. Eu vou colocar aqui na tela duas tabelas onde mostra o comparativo com as especificações que provavelmente vão ser desse futuro Mavic Mini com o Spark. E depois uma outra tabela constando as especificações dele comparado com os demais drones aí da DJI. Então, se vocês quiserem analisar essa tabela, vocês podem pausar o vídeo e depois continuar escutando o que eu tenho para falar. Mas aí já mostra bem um comparativo bem legal que a gente pode tirar muita conclusão. Pessoal, quem conseguiu observar aí nessa tabela, viu que o peso desse Mavic Mini vai ter em torno de 245 gramas. E isso foi uma jogada da DJI para justamente acabar com toda essa burocracia e tentar atingir um público que não quer passar por toda a burocracia de se tirar a documentação para drones acima desse peso. Tem diversos países que tem 250 gramas como um peso limite aí para tudo que for acima disso. Você tem que muitas vezes tirar a licença para o drone ou fazer todo o cadastro dele dependendo da legislação de cada país. Enfim, esses drones que são abaixo de 250 gramas, geralmente eles são livres aí e a pessoa pode comprar e já usar ele sem se preocupar com tanta burocracia assim. Então foi uma tacada que a DJI fez, na minha opinião, certeira com esse tamanho de drone, porque ele já consegue fazer isso. Ele já consegue trazer para o cliente uma solução mais prática, mais simples dele poder usar sem passar por uma legislação toda, por uma regra maior que tem em diversos países. Então ponto positivo para esse tamanho aí de drone. Muitos estão dizendo que esse drone aí é um sucessor do Spark e faz todo sentido, porque ele tem melhorias em relação ao Spark, mas ele vai continuar sendo um drone inferior a uma Viki Air, a uma Viki Zoom, a uma Viki Pro 2. Então ele está enquadrado perto ali do Spark, porém com melhorias em relação ao Spark. Muita gente diz que ele não chama Spark 2 e sim Mavic Mini, porque o nome Mavic veio muito mais forte e foi muito vendável. Muita gente adorou os Mavic, eles estão com o nome muito forte, eles estão com uma característica aí muito bacana, que é a parte da portabilidade, dessa parte de dobrar todos os braços dele, fica muito pequeno. Eles ficam muito compactos e esse aí veio com o mesmo formato do Mavic 2. Então o que dizem é, colocar o nome de Mavic no próximo drone é muito mais importante do que um Spark 2. Eu também acredito que isso possa ser verdade, embora tenha tudo a ver mesmo chamar Mavic, porque ele ficou exatamente com a mesma característica externa, só que bem menor. Nas especificações aí vazadas na internet, diz que ele vai durar a bateria em torno de 18 minutos, então é um pouco mais do que o Spark. Na minha opinião, a bateria do Mavic Air é o mínimo necessário que a gente precisa ter. Eu acho a do Spark e desse drone aí que vai ser futuro, se tiver realmente esses 18 minutos, muito pouco. Porque a gente sempre tem que contar a decolagem, a aterrissagem, a volta pra casa. Então reduzindo esse tempo aí, a gente acaba perdendo muita autonomia de voo, que realmente vai ser útil. Aquele voo que o drone já tá lá no alto, que você vai fazer suas filmagens. Então, na minha opinião, 18 minutos, 16 minutos, eu acho ainda muito pouco. Só que com o tamanho e peso desse novo Mavic Mini, seria muito difícil ter uma bateria aí que conseguisse dar uma autonomia maior do que o que eles conseguiram. Então 18 minutos não dá pra ficar reclamando muito. A câmera dele aí na teoria é uma câmera muito parecida com a do Spark. Ela não tira fotos em RAW, só tira fotos em JPEG. O que de certa forma impossibilita ele ser usado mais profissionalmente, pras pessoas aí que querem um drone pra filmar casamento, tirar fotos de casamentos ou qualquer tipo de coisa comercial. Eu acho que fica um pouco inviável porque ele não tem RAW. Eu acho importante ter RAW pra dar uma possibilidade maior de edição e infelizmente ele não tem. Só que ele vem com uma melhoria na parte do vídeo, que vai filmar em 4K, diferente do Spark, e vai ter 60 megabits por segundo de bitrate. Então o bitrate, na minha opinião, aceitável, é igual do Mavic Pro e do Mavic Platinum, mas ainda é inferior a uma Vick Air. Vocês separam que foram colocadas aí cirurgicamente as especificações pra que ele não confrontasse com uma Vick Air. Eu esperava um drone que fosse brigar ali com uma Vick Air e que fosse ultrapassar uma Vick Air no drone custo-benefício de 2019. Pra quem tá interessado, eu tenho um vídeo aqui onde eu faço algumas análises e concluo que o Mavic Air é o drone custo-benefício de 2019. E eu esperava que esse drone fosse aí ultrapassar esse Mavic Air no custo-benefício, mas isso não aconteceu. O Mavic Air continua sendo custo-benefício porque ele continua sendo um drone que entrega muito por um preço bem acessível. O gimbal desse novo drone vai ter três eixos de estabilização, diferente do Spark que só tem dois, então você vai ter uma imagem mais estabilizada aí pra vídeos. Vocês podem reparar que as especificações desse drone são melhores que as do Spark, mas continuam bem inferiores ao Mavic Air. Então, na minha opinião, a DJI colocou cirurgicamente esse drone aí no lineup sem que um atrapalhasse o outro. Ela não teve a intenção de ultrapassar o Air ou os outros modelos com um modelo mais eficiente, com um modelo melhor. Na minha opinião, ela introduziu um drone cirurgicamente ali, preenchendo um espaço ali do lineup entre os Mavics. Então, na minha conclusão, pra quem que se destina esse novo futuro drone da DJI, esse futuro Mavic Mini, que 99% aí de chance, tudo indica que vai ser ele mesmo. Pra quem que é destinado esse novo drone? Eu acredito que é pra aquele público recreativo, aquele público que não quer trabalhar com ele, mas que ao mesmo tempo, se quiser captar algumas imagens interessantes, vai captar alguma imagem com qualidade interessante, o vídeo tem 60 megabits de bitrate, já garante uma qualidade de imagem boa, como as do Mavic Pro e do Mavic Platinum. Já dá pra você introduzir aí imagens aéreas junto aí, complementar com o seu trabalho terrestre. Não vai ficar muito distorcido, mesmo com as câmeras de hoje em dia boas aqui de 2019 pro solo. Você consegue usar imagens, provavelmente, desse novo drone. Você vai ter que ser mais preciso, porque o tempo de bateria dele não é grande. Deixa um pouco a desejar, eu acho que pelo menos 21, 23 minutos seria o mínimo aí, que eu acho bacana. Eu tô acostumado com uma VIC 2 Pro, que tem mais de 30 minutos de autonomia, então é bem bacana ter uma autonomia, você faz as coisas com mais calma. Mas é isso, pessoal, então é isso. Quero saber o que você achou desse futuro e provável drone da DJI. Quero saber se você concorda com as coisas que eu falei, se você discorda, deixa aí nos comentários. E se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus